A audiência de custódia foi realizada na terceira vara criminal, presidida pelo juiz José Jorge. O jornalista Alex Alves do Reis Batista compareceu acompanhado do advogado. A audiência de custódia, ela acontece para se verificar a necessidade ou não da manutenção da prisão do indiciado, no caso do Alex. É uma audiência em que o juiz vai verificar as qualitativas dele, vai verificar a situação do flagrante pelo qual ele foi preso e a necessidade de manter ou não a prisão dele, dependendo do que for tratado aqui dentro da audiência. Alex foi preso em flagrante na casa onde morava com a família na manhã do dia 8 de janeiro. A suspeita é de agressão física, ameaças e cárcere privado contra a própria esposa e filhos. De acordo com a polícia, a vítima já havia conseguido uma medida protetiva em 2017, mas meses depois retornou à convivência com Alex por conta dos filhos do casal. A prisão foi realizada após uma das filhas de Alex ter denunciado na escola as agressões que aconteciam em casa. A guarnição da patrulha Maria da Penha agiu em conjunto com os policiais da ronda escolar do 14º Batalhão da Polícia Militar. Eles eram mantidos em cárcere privado, só poderiam ir para a escola, não poderiam comunicar-se via celular ou qualquer outro meio eletrônico. Então nós fomos até a escola, conversamos com a aluna e lá ela relatou que inclusive ela já apanhou do pai, chegou muito machucada da escola. O diretor informou que ele já estava sabendo dessa situação há mais de 10 meses. Com este caso, cresce o número de registro na Delegacia da Mulher e na Delegacia de Proteção a Criança e Adolescentes. Só na Delegacia da Mulher, no ano passado, foram registradas 19 ocorrências, entre estupro, tentativas e estupro de vulnerável. A gente vem, né, combatendo a violência doméstica, tem um número grande, elevado aqui em Imperatriz, mas assim, a gente observa que as vítimas vêm tendo mais confiança no sistema, denunciando mais e confiando não só na Delegacia, mas em toda a rede da mulher que atua aqui em Imperatriz. E esse trabalho tem dado resultados, porque também diminuiu o número de feminicídios, né? Já na DPCA, 913 crianças e adolescentes foram vítimas de algum tipo de violência nos últimos três anos. O jornalista Alex Alves, dos Reis Batista, é apresentador e produtor há 14 anos. Já passou por várias emissoras de Imperatriz. O último trabalho foi na apresentação de um programa gospel. Hoje, é dono de uma produtora de TV. Alex passou pela audiência de custódia e, por decisão do juiz, continuará preso.